Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, temporada de desafios aberta nesse canal e no vídeo de hoje eu trouxe mais um desafio que sinceramente vocês vão ver aí o que aconteceu, mas assim acho que a gente nem pode chamar de desafio. Bom, basicamente o que isso consiste? Em você fazer um desenho sem tirar o lápis da folha, então você não pode levantar o lápis, você tem que fazer um desenho de uma linha só. Eu posicionei aí e eu também já fiz o rosto e usei o corpinho do meu caderno de croquis, tá? Pra ficar mais prático, gente, porque no nosso nicho seria difícil eu fazer tudo com uma linha só, mas se vocês quiserem que eu dificulte, eu dificulto e eu trago. Então eu comecei ali numa altura que eu achei que ia ser propícia, que era no seio, mas gente, já errei nessa hora, olha só como eu fiz esse vestido aberto desse jeito princesa, sei lá o que eu pensei. E aí já começou a dar tudo errado, né? Eu tive que tirar ali a caneta, a lapiseira da folha porque o grafite ficava saindo tudo da hora e ficava afundando, ó. Aí eu tive que tirar de novo até que eu desisti do grafite, do... grafite não, da lapiseira, o que eu nem deveria ter cogitado, né, gente? Porque é lógico que a lapiseira ia dar errado, claro que ia. Mas aí, gente, eu não quis desistir do desenho porque eu já tinha feito esse rosto maravilhoso pra ela, então eu fui tentando aí e de novo eu tirei o lápis. Desistir, eu sou uma fraude, porque eu esqueci, aí eu acabei levantando o lápis ali aquela hora, mas daí eu voltei o lápis e tentei fazer de novo. E aí eu fui fazendo como se fosse um bordado ali em cima porque eu falei, bom, já que eu fiz esse, assim, esse caimento maravilhoso pra esse vestido, então eu vou fazer ele como se fosse um vestido princesa mesmo. Aí eu fui tentando, gente, fazer sem trapacear, mas eu já tinha trapaceado tudo, já tinha dado tudo errado, vocês devem estar me xingando nesse momento. Olha só, de novo eu tirei o lápis. Eu sou, eu descobri que realmente esse tipo de desafio aí não presta pra mim não, gente. Aí o que eu pensei? Bom, já que tá muito esvoaçante esse vestido, eu vou fazer ele transparente como se realmente fosse um tecido bem fluido, né, como se fosse um voal. E tivesse batendo vento ali, por isso que ele ficou tão pra cima. Aí eu acabei desistindo porque realmente não tinha mais como piorar esse desenho. E decidi finalizar. Ai, gente, não me matem. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, mas eu tenho certeza que vocês devem estar bem bravos comigo. E outra coisa, se vocês forem reproduzir, se vocês forem fazer o de vocês, me deixa lá no Instagram. Eu quero que vocês me copiem, que vocês me mandem pra eu ver como tá ficando, tá? Eu fiz uma pele aí, como eu disse, a ideia da saia é que fosse num voal. Então eu pintei a pele, pintei todas as partes de baixo, porque seria uma sobreposição. Já tem bastante vídeo aqui ensinando a pintar a pele, tá? Então eu não vou detalhar nada do tipo. E eu achei muito engraçado, gente, que o rosto da menina saiu super bravo. Vocês estão vendo que parece que ela tá emburrada. E é óbvio, né, com todo esse meu fail desse vídeo, ela só podia estar emburrada mesmo, coitada. Deu tudo errado no look da buria, entendeu? Coitada. Vocês vão ver que ainda tem coisa pra amar pra dar errado. Escolhi essa cor aí de cinza porque, sei lá porquê, tô nessa vibe ultimamente aí meio neutra. Eu sempre fui, né, gente, mas agora tá pior. E, olha aí, mais um problema. Meu marcador acabou e aí começou a dar tudo errado. E eu já tava com muito ódio, querendo jogar tudo pelo espaço. Mas, como eu sempre digo, confio no processo e eu continuei. Aí eu decidi fazer o voal com aquele marcador que tava falhando. Porque, né, ele ia ser clarinho. Eu achei que ia dar super certo, que não ia marcar. Mas no final marcou, mas tudo bem, não ter problema. Porque ficou bonito no final até. Se não tivesse com essa saia rodada aí, o caimento fosse mais original, talvez tivesse ficado mais bonito. Mas como eu errei, a gente vai ter que imaginar que tinha o quê? Que tinha um ventilador na parte de baixo, ali no pé dela. Por isso que essa parte do tecido subiu e ficou desse jeito aí, parecendo um balão mágico. Sei lá o que que é isso. Então eu vim contornando depois com uma cor mais escura, da mesma tonalidade, né, do cinza. Só pra dar essa parte que parece que são arestas, né. Parece que são pedaços de tecido. E aí, como tava muito simples, eu deixei de incrementar. E aí eu peguei aí os meus marcadores, que são bem potentes, pra passar por cima. Um deles é o dourado da Bic. Eu amo, né, esse marcador. E o branco ali também, que forja a posca. Que é com base acrílica, pra fazer como se fosse um brilho mesmo nesse vestido, gente. Ai, gente, basicamente foi isso. Me diz aqui nos comentários se vocês odiaram ou amaram. Ou, sei lá, não tem opinião. Mas eu espero que vocês tenham aí, pelo menos, se divertido. Porque realmente não dá pra levar em conta o desafio, tá. Façam, gente. É bom pro criativo. Já falei sobre isso com vocês. E eu vou trazer mais vídeos. Então me deixa aqui o que vocês querem ver de desafio. Um beijo. Não se esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Eu amo vocês. Tchau. 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 Tchau.